Fala Tricolada, tudo tranquilo? Alexandre Antônio na área para mais um vídeo aqui no canal, o canal da família Tricolor. Tudo bem com você? Tá tudo tranquilo? Já deixou o joinha aí no vídeo? É importante pra caramba que você deixe aquele joinha, aquele gostei, vai me ajudar bastante na divulgação desse vídeo. Quanto mais gostei, quanto mais joinha, quanto mais like, o vídeo é divulgado para outras pessoas, recomendado, aí tu me ajuda pra caramba. E sua inscrição nem se fala, quando você se inscreve, dá uma alegria no meu coração, porque você nem imagina como eu fico feliz. E depois de se inscrever, clica no sininho para receber as notificações. Faço vídeo falando do Fluminense todos os dias. Todos os dias eu faço um vídeo falando sobre a minha e a sua paixão, que é o Fluminense Futebol Clube. Vamos falar de contratação, tá? As coisas que já estão encaminhadas aí, tem novidade sobre Felipe Melo, Pineda, Lateral, sobre a Libertadores, já sabemos a data do sorteio e a provável data de estreia do Fluminense na Libertadores. Então fica atento a esse vídeo. Vamos começar pelo Pineda, que fechou o contrato com o Fluminense. O Fluminense acertou a contratação, o Fluminense acertou a contratação desse lateral direito barra esquerdo do Barcelona de Guayaquil, por empréstimo de um ano com opção de compra no fim do empréstimo. Então 12 meses aí de Pineda na lateral do Fluminense. Se fizer um bom campeonato, uma boa temporada, uma boa Libertadores, ele pode ter aí a sua contratação efetuada pelo Fluminense, porque tem aí uma opção de compra no final dele. O lateral é esperado aqui no Rio de Janeiro na próxima semana para realizar exames médicos e é assim assinar o contrato com o Tricolor. Quem traz a informação é o gelglobesport.com e a gente tem aqui palavras do Pineda. Foi entrevistado pelo repórter Vene Casagrande e disse coisas interessantes. Ele disse que conhece as instalações do Fluminense, já esteve no centro de treinamento do Tricolor, junto com a seleção equatoriana e também esteve presente com o próprio Barcelona de Guayaquil, conhecendo as instalações do Fluminense. Disse que o Fluminense é um time bem equipado, é um clube com uma boa estrutura. E ele falou que ele jogou com o Cazares na seleção sub-20. Então ele conhece o Cazares, mas ainda não teve o contato para aquele negócio. Como é que é o Fluminense lá? Tranquilo? Não teve ainda esse bate-papo com o Cazares, mas ele disse que conhece o Cazares e jogaram juntos com a seleção equatoriana. Ele também disse de suas características, disse que é um jogador forte, que vai bastante o ataque. Assim eu espero, tá Pineda? Porque o lateral direito do Fluminense não gosta muito de ir para o ataque não, o tal do Samuel Xavier. Mas gosta de tirar foto com o torcedor. Então ele disse que vai bastante o ataque, é forte, diz que marca muito bem, que é importante para o lateral do Fluminense, e gosta de associar muito no jogo. Então vamos lá. Não adianta nada, o jogador diz em suas características, na hora com a bola nos pés, que a gente vê se vai prestar ou não a contratação. E também diz uma coisa muito interessante aqui para o Vênia em Casa Grande, que a verdade é que eu estou muito feliz, da felicidade dele de vestir a camisa do Fluminense, por estar indo para uma grande instituição, e uma grande equipe do futebol brasileiro. Estou muito animado para vestir as cores dessa linda camisa. Então boa sorte para o nosso lateral, novo lateral, o Pineda está sendo aguardado na próxima semana para fazer exames, e assinar o contrato com o Tricolor de um ano, com opção de compra no fim do empréstimo. Lateral a gente já tem. Espero que seja uma boa contratação, porque infelizmente a gente viu pouco do Pineda na lateral do Barcelona de Guaia, aqui eu não tenho como a gente dar uma opinião se é bom ou ruim. É uma contratação que vai chegar, a gente vai só realmente conhecer quando vestir a camisa do Fluminense estiver dentro de campo. Atenção, rapaziada, o empresário de Cano confirmou que aguarda uma proposta oficial de um clube árabe, pelo atacante argentino. Isso foi noticiado, mas fontes dentro do Fluminense dizem que o Fluminense fez uma oferta para o Cano e espera que o Cano dê uma resposta na segunda-feira. Então tem muitas coisas que vão ser definidas na segunda-feira, e o Cano é uma delas. Então o Fluminense está nessa expectativa, vai chegar o sábado, o domingo, e na segunda-feira o Cano vai responder. O empresário dele disse que tem uma proposta do mundo árabe, que o Cano também está aguardando essa proposta oficial chegar na mão dele. E caso essa proposta oficial do mundo árabe não chegue à mão do Cano, ele volta a negociar com o Fluminense. Nesse momento deu um stop, uma parada para ver essa definição. Eu acho, eu acho que aquele negócio, sabe como é que é? Tem uma proposta do mundo árabe, para pedir um aumentinho aí no valor, para valorizar o jogador, sempre diz nesse momento de negociação que tem uma proposta mais vantajosa, para ver se o clube dá uma aumentada na proposta. Não sei. No mundo do futebol, da negociação, eu fico sempre assim com o pé atrás. Vamos ver na segunda-feira, que é o prazo que o Fluminense deu ao Cano, para ele dar a resposta, se vem ou não para o nosso tricolor. E a informação dessa proposta, de um clube árabe, é do repórter Vitor Lessa, da Rádio Globo. E, segundo José Ilan, Felipe Melo é o primeiro reforço do Fluminense. Primeiro não, o segundo, né? Porque eu acho que o David Duarte é o primeiro reforço para a próxima temporada. Então, Felipe Melo é o segundo reforço do Fluminense para a próxima temporada. O jogador esteve nesta quinta-feira, no seu treinamento, Carlos Castilho, para acertar detalhes finais, e um pré-contrato já está pronto. Só que o Mário, lá na CBF, nesse momento que eu estou fazendo esse vídeo, tem uma reunião lá, uma premiação dos melhores do Brasileirão, o Madrid está até presente. O Mário foi entrevistado e o Mário afirmou que o Felipe Melo já assinou o pré-contrato com o Fluminense na própria quinta-feira, fez o exame, foi aprovado, assinou o pré-contrato com o Fluminense e provavelmente será apresentado na segunda-feira. Então, está mais do que confirmada a contratação do Felipe Melo. Notícia do José Ilan e palavras do próprio Mário, que o Felipe Melo já assinou o pré-contrato com o Fluminense, só restando aí a apresentação dele na segunda-feira. Agora vamos falar do sorteio da Libertadores. Falamos aí de contratação, David Larch, Felipe Melo, o Pineda, o Cano, o Fluminense está aguardando a resposta na segunda-feira, agora vamos falar do sorteio da pré-Libertadores. Segundo o Vitor Lessa, da Rádio Globo, o sorteio será no dia 20 de dezembro, ao meio-dia. Então, 20 de dezembro, daqui a pouquinho, dia 20, sorteio da pré-Libertadores. É o meio-dia, tá, rapaziada? Uma pré-Libertadores que vai ser complicada, que vai ter o América de Minas, vai ter o Estudiantes, a Universidade Católica, o Barcelona de Guayaquil, o Olímpico, o Fluminense precisa estar muito atento a essa pré-Libertadores, hoje o Fluminense pode pegar uma dessas pedreiras aí. E acelerar o processo da reformulação do elenco, de dispensas, de contratações, de contratação de um técnico, acho que o Fluminense já está demorando para contratar um técnico, já era para acabar o jogo dessa quinta-feira, o Fluminense definiu, está na pré-Libertadores, já nesta sexta, o Fluminense apresentar um novo técnico, dizer o meu técnico é fulano de tal, e começar a fazer a preparação e o planejamento para a próxima temporada, o Fluminense já está demorando, já está atrasado, nisso aí. Então, dia 20 de dezembro, ao meio-dia, sorteio da pré-Libertadores. E a estreia? A data da estreia? A segunda fase, o Fluminense vai entrar na segunda fase da pré-Libertadores, está marcada nas semanas do dia 23 de fevereiro, o jogo de ida, 23 de fevereiro, o jogo de ida, e o jogo da volta, dia 2 de março. Então, essas são as prováveis datas da estreia do Fluminense na pré-Libertadores. Já bota aí na sua agenda aí, 23 de fevereiro e dia 2 de março para torcer para o Fluminense, porque, meu amigo, é mata-mata pré-Libertadores. Por isso que era bom ir para a fase de grupo, mas é o que sobrou para a gente e o que resta para a gente é torcer para o Fluminense passar de fase, primeiramente, montar uma grande equipe para chegar nessa Libertadores, para brigar de frente, para ser campeão. Show de bola? Muito obrigado por assistir esse vídeo, tá? Deixa aquele like esperto, se inscreva no canal, compartilha ele com seus amigos, tomo junto, beijão no coração, até o próximo. Flui! Vorei, vorei, vorei! Vorei, 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 vorei!